Música Smartphones com câmeras e conectados à internet são cada vez mais comuns entre jovens e adolescentes. Entretanto, essas poderosas ferramentas de comunicação podem causar dores de cabeça e constrangimentos. No Click League de hoje, vamos conhecer o que é o King Sexting e suas consequências psicológicas, sociais e até criminais. Música A nossa primeira convidada é a doutora Cristiana Mato da Assunção. Ela é coordenadora de tecnologia educacional no Colégio Bandeirantes. Música Quem também participa dessa conversa via Skype é o Tiago Tavares Nunes de Oliveira, bacharel em Direito e fundador da SaferNet Brasil. Você pode enviar perguntas ou tirar dúvidas com os nossos especialistas. É só clicar no item participe que fica ao lado da área de vídeo. Tudo bem? Tudo, Joia. Obrigado por ter vindo ao programa. Eu que agradeço o convite. Explica pra gente o que é Team Sexting. Bom, Team Sexting é quando os alunos... Olha, eu já estou falando de alunos, né? Quando... A maioria são alunos, né? São estudantes, jovens, né? Quando os jovens usam ou, inapropriadamente, ou imagem, ou texto pra falar, usar um linguajar mais sexual, mais de namoro, usando o meio de comunicação que eles têm facilmente à mão, seja celular, seja um tablet agora, que também vários deles já têm. Então, eles estão se expondo demais e namorando virtualmente, achando que estão protegidos, que só o namorado vai ver e acaba virando público. Na prática, o que é? A menina manda umas fotos pro namorado? É, acontece isso. Acha que é bonitinho, quer chamar atenção ao namorado, tem medo de perder, acha que só ele vai ver e manda foto dela de uma coisa mais insinuada. Insinuante? Insinuante. Sem roupa, até. Sem roupa, até. Ou também texto, né? Um jeito de escrever, eles mandam umas mensagens um pouquinho. Esse é menos sério, né, o texto? Depende do conteúdo da mensagem, mas o que pega mais é foto mesmo. Essas histórias que a gente ouve falar mais lá, quando a gente conversa com os alunos, tem o nosso curso de ética e cidadania digital, são de fotos mesmo, que eles se mandaram e aí brigaram. Geralmente, a coisa pega quando briga. Porque até namorar, tá tudo certinho, se o namorado respeita a namorada. Mas depois, sem a briga, nada... O amor é eterno enquanto dura, só naquela coisa toda deles. E aí a coisa começa a pegar, porque daí eles começam a passar, e um celular passa para o outro, e rapidamente vira viral. Aí caiu na rede. Isso tem acontecido? Olha, acontece com mais frequência do que a gente gostaria, né? Porque eles, por mais que vem caso, a gente conta caso, mostra para eles, eles continuam achando que com eles não vai acontecer. Aquela coisa do adolescente de achar que está protegido, está imune, que ele sabe melhor, e para ele não vai acontecer até que aconteça, né? E qual que é, na cabeça do adolescente, como é que ele conceitua público e privado? Então, eles estão... Uma coisa interessante que tem aparecido nas nossas pesquisas, quando conversamos com eles, é que eles perderam... Eles estão invertendo totalmente. Quando a gente cresceu, a gente fazia o que era privado, a gente fazia em casa, só com a família, com os pais, e público é o que a gente fazia fora da nossa casa. Hoje, não. Hoje, para eles, público, privado, é tudo aquilo que eles podem colocar na internet, mas não deixar o pai ver, porque o pai está interferindo na vida pessoal dele. E o público é o que até os pais podem ver. Então, eles têm uma noção totalmente diferente do que é mostrado no mundo ou não. Ou seja, eles colocam uma coisa na internet, se meu pai não estiver interferindo, me deixando em paz, eu acho que isso daí eu estou respeitando a minha privacidade. Só que todo mundo está vendo, né? Aí o que acontece? De repente, as fotos vão parar na internet, em sites pornográficos... E é o que a gente conversa, uma vez que você coloca na internet, é diferente de você estar falando, né? Porque você coloca, fica mais permanente, fica registrado, você não consegue apagar. Então, teve aquele caso famoso da Daniela Siccarelli, que apareceu, né? E o pessoal até tentou fechar o YouTube, uma época, deu bastante... E aí a gente conversa com eles, mas será que eles conseguiam garantir que fechando o YouTube, nunca mais alguém ia ver aquele vídeo? Aí eu disse, não, eu já tinha baixado, já tinha... Então, eles começam a ver que, uma vez que saiu da sua mão, você colocou em público, você não sabe se alguém baixou, você não sabe se já está no celular de outro, você perdeu o controle. Por falar nisso, a gente separou um vídeo aqui, que é muito interessante, que mostra exatamente isso, essa noção de que, uma vez que a coisa vai para a internet, não tem um caminho de volta, praticamente impossível. Vamos assistir esse vídeo, e daqui a pouco a gente continua conversando sobre isso. Eu a partir de que eu não conheço. Sabes? Ao natural me gostas muito mais. Quem é? Não sei. Corta, capa. Ah, sim. Anoche soñei contigo. Olha, olha a cara, olha essa foto. Olha? Olha essa foto. Mas, bom, tio, quem é? Tuto, que é essa? Em internet, a imagem não é só a sua. É de todos. De todo o mundo. Antes de colgar a imagem na web, pensalo. É isso mesmo. E essa iniciativa do Colégio Bandeirantes, de começar a dar noções de ética digital, é única, né? É, hoje, um curso como nós formamos, que todos os alunos passam do sexto ano que a gente começa o nosso curso até o terceiro ano do ensino médio, que eu conheço no Brasil só essa iniciativa. A gente vê outras iniciativas de campanhas, de palestras, várias, inclusive, fora e dentro e fora do colégio, conversa com os pais, mas um curso formal mesmo, que eu conheça... Isso pode ser replicado para outras escolas? Vocês têm essa possibilidade? Temos, exatamente. A gente está, inclusive, conversando com outras escolas para ver se a gente amplia isso. Nós estamos registrando tudo o que nós estamos fazendo, formamos um currículo mesmo, que está evoluindo a cada ano. E a gente encontra em outros países essas iniciativas já nesse sentido, né? Tem até livros de cidadania digital, que a gente vê em congresso aí fora. Bacana. Eu estou aqui com o Skype, com o Tiago. Tudo bem, Tiago? Está nos ouvindo bem aí? Tudo bem, Moçado. Estou te ouvindo bem. Muito obrigado por participar do nosso programa. Tiago é o fundador e presidente da SaferNet aqui no Brasil, uma organização que procura combater pedofilia, pornografia infantil e excessos, né? Queria que você falasse um pouco sobre esse fenômeno do teen sexting, né? E como que a SaferNet está procurando educar e punir também quem faz isso voluntariamente, né? Ou seja, quem utiliza essas imagens que foram colocadas na internet com mau uso. Vamos lá. Perfeito. Bem, o sexting realmente tem se revelado um grande desafio nos últimos anos, porque, além da facilidade que a internet permite divulgar essas imagens e, uma vez que essas imagens caem na rede, viram um verdadeiro spam, o sexting, ele traz também, nos chama também a uma reflexão que é pensar, não é? Políticas de prevenção, políticas de enfrentamento, mas não só no plano criminal, porque, em se tratando do sexting, muitas vezes os autores e vítimas têm a mesma idade. Ou seja, adolescentes de 15, 14, 15, 16 anos que acabam se deixando fotografar ou mesmo produzindo as suas próprias imagens em cenas pornográficas ou de sexo explícito, compartilhando isso com os amigos e, a rigor, essa é uma conduta que a lei no Brasil define como crime. Só que é uma questão de polícia? Me parece que não. Me parece que esse é um desafio muito mais colocado para a educação do que para a polícia. Evidentemente que, por se tratar de um crime, a polícia vai interferir em algum momento, especialmente para investigar e punir aqueles maiores de idade, ou seja, os adultos, que estão compartilhando essas imagens e aqueles que estão tentando lucrar também com a venda dessas imagens através de sites comerciais que exploram a violência sexual envolvendo crianças e adolescentes. Agora, sem sobra de dúvida, o maior desafio, do meu ponto de vista, me parece que está exatamente nas escolas, exatamente para os próprios pais também, em que é acompanhar a navegação dos filhos na rede e orientá-los de que a internet é um espaço público, como outro qualquer, de que não são só os seus amigos que navegam na internet, mais de 2 bilhões de usuários estão conectados na rede, e num universo tão grande de pessoas, é preciso ter muito cuidado com as informações pessoais que você compartilha, que você divulga, porque a internet não esquece, a internet não perdoa. Aquilo que você compartilha na rede, você não vai conseguir mais retirar de lá. Dificilmente você vai conseguir que um conteúdo ou informação que foi divulgada na internet se torne privada novamente. Tiago, você conhecia essa iniciativa do Colégio Bandeirantes de ter um curso de ética digital para os alunos? Não, eu confesso que ainda não conhecia, e fiquei muito feliz em saber que o Colégio Bandeirantes está liderando esse processo em São Paulo, e com uma iniciativa tão pioneira e tão louvável. Eu até gostaria, num outro momento, de conhecer um pouco mais, quem sabe até pessoalmente, essa iniciativa. Bacana, porque isso é uma iniciativa que poderia ser replicada em outros colégios, uma cartilha, algo do gênero, né? Sem dúvida, exatamente. A CIFANET tem um histórico de quatro anos de trabalhos que são realizados em escolas. Atualmente a gente está percorrendo 12 capitais, até o final de maio nós estaríamos em 12 capitais. Hoje, por exemplo, o meu colega, o Rodrigo Nege, que é o psicólogo e diretor de prevenção da CIFANET, está realizando uma oficina com educadores em Campinas e amanhã em Osasco. E na semana que vem nós temos ainda Manaus, Belém, Fortaleza, Salvador, Natal, Brasília. Então nós estamos aí, até o final de maio, completando um ciclo, mais um ciclo de oficinas, que deve aí até o final do ano chegar a mais de 5 mil educadores. Agora vamos abrir uma discussão aqui entre nós, quer dizer, quando o adolescente faz isso, né? E o que ele está buscando? Ele está buscando mais audiência? Ele está querendo suprir a sua autoestima? Que ponto que pega, professora? É tentando vencer a solidão, né? Ele está tentando se descobrir, é uma idade que ele está tentando buscar a sua identidade, quem sou eu, como que é, o corpo dele está mudando, tem muita coisa acontecendo, ele quer se sentir popular. Então é o momento que ele justamente está buscando que caminho que eu posso percorrer justamente para construir minha autoimagem, minha autoestima, me sentir aceito. E ele usa isso quando pensa que esse é o caminho para ele se sentir aceito. Vocês têm isso de, por exemplo, algum índice de como é que isso está acontecendo em outras classes? Porque o Bandeirantes é um colégio mais, um colégio pago, né? Exatamente, de classe alta, né? A gente percebe, não, não tenho esses dados para te dizer, em termos de, eu conheço bem o nosso público, né? A gente está com um universo de 2.700 alunos, e a gente faz uma pesquisa de hábitos que eles têm, como que eles usam a internet, e a gente percebe que a cada ano estão vindo cada vez mais atentos, os pais estão cada vez mais informados. Então, quando a gente começou o curso há cinco anos atrás, a gente vê que eles recebiam algumas informações de casa, mas os pais também estavam bastante perdidos. Aí nós mandamos uma cartilha para casa, falamos com os professores, fizemos todo um trabalho com todos os adultos envolvidos, e hoje a gente já percebe que desde o primeiro contato do sexto ano, os pequenininhos, já vem muito mais conhecedores, eles já têm as regras de segurança, assim, de não passe seu nome para estranhos, cuidado com suas informações. Vamos visitar aqui o teu site? Deixa eu só mostrar aqui, teu site rapidinho, aqui. Esse é o blog que nós temos do curso, nós sempre estamos atualizando, né? A doutora Cristina Sleiman, a nossa parceira, que é advogada, ela que é especialista no lado do direito digital, e então a gente sempre coloca notícias que estão aparecendo na mídia, que chamam a atenção, ou que os próprios alunos também mencionam, e a gente faz atividade onde os alunos comentam, eles escolhem qual notícia eles querem, o que chama a atenção deles, a gente até faz um levantamento, o que chama mais a atenção deles, e aí eles colocam suas opiniões, às vezes contam suas próprias histórias, a história sempre de um amigo, o que aconteceu com o meu amigo, nunca aconteceu com eles, mas com um amigo sempre tem alguma coisinha que ouviu falar, né? Tá bom. Bom, como você já sabe, além da TV e do nosso portal, a TVT também está presente no Facebook, é só procurar por barra rede TVT, e no Twitter, arroba rede TVT. Vamos fazer um pequeno intervalinho e a gente volta já já. Tiago, daqui a pouco a gente te chama para o próximo bloco. Daqui a pouco a senhora volta para o próximo bloco também. Até lá. Sim, senhor.